O Dudu, claro que a gente sabe que qualquer jogador, ele busca a sua motivação e não tem motivação maior do que chegar numa decisão de libertadores. Mas muito se falou, como isso ficou definido com muita antecedência, muita gente falava do Flamengo, colocava um favoritismo. Como é que vocês trabalharam esse aspecto emocional de olhar para o lado, saber que tem um adversário muito complicado, mas ao mesmo tempo de esperar até a final, fazer um jogo perfeito e conseguir o título? Como é que vocês trabalharam esse lado psicológico? Renata, a gente estava bem tranquilo nisso, a gente estava bem focado no jogo. A gente sabia que eles têm qualidade e eles jogam um futebol bonito, mas a gente tem nossos méritos, a gente tem nossos jogadores, a gente tem nosso plano, o jeito de jogar, seja contra eles, contra o Atlético, contra o São Paulo. A gente sempre treinou bastante, a gente deixava as outras pessoas falar e a gente sempre falava, foco no campo. O campo aqui, aqui que vai decidir, não é de fora, que eles falavam que ia ganhar de 2 a 0, outros falavam que já era campeão, outra falava que já estava com os negócios no Mundial tudo comprado. Vou até falar para a filha do ex-treinador lá, que falou que já estava com os negócios no Mundial tudo comprado. Se ela quiser vender para mim mais barato, eu pago o pacote dela. Quem fala antes ouve depois, né? A gente sabia que a gente estava bem focado, a gente estava bem tranquilo nisso, né? Então a gente pôde fazer um jogo bem equilibrado, bem concentrado e pôde conquistar esse título aí, que é muito importante para mim, para o Palmeiras, para todos que trabalham.